Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha da leste. Oeste tá aqui, um fulmetre vai vencer, vai morrer, vai matar, a Natal vai morrer. Enquanto a lência existir, um fulmetre vai vencer, vai matar, a Natal vai morrer. Mato esse cara, pra mim ele é bastante, é o J sem fom, mas fom pra mim nunca foi importante. Porque pra golpe no beat eu não pago pão, e o mundo vem com o DR, eu sou pique marechal. Chegando pra matar o cara que tá na frente, trato como igual e nunca indiferente. Aí é parceiro, evolução, pra mim você é um rival, você nunca vai ser uma distração. No meu pep, no set eu no trio, representam minhas origens de Bambi Brasil. E você é um otário, vai pra cima que pariu, você trouxe o seu rap sem fom, e eu trouxe rap de barril. E vou forte, se é uma roloite não passa, eu sou filho gelado igual Alasca. Então é melhor você provar se você cria, porque eu sou gelado, coração gelado, pique hipotermia. Vai deixar? Você falou que me enxerga como um rival, também te olho como um ser em si e um igual. Por isso meu parceiro, existe uma semelhança, mas se ficar parado, seu corre não avança. Você tá tipo o Alasca, eu tenho meu versado, pois prova que me apara, e sou mais esforçado. Pode ser o Alasca, porque sou o Neglasca, eu sou mais embaçado e tenho o coração gelado. Então para por isso, cê morre de bateria, ou melhor não mano, cê morre de hipocrisia. Porque eu tô no solo igual o que tu vigia, tenho frieza no forte, por isso atipatia. E segue o plano, a clara, a rima, mas segue, dispara, e tem a disciplina. Cês me enxerga como um igual, minha rima é rara, os meus demônios também me enxergam, pois tem minha roupa e minha cara. E quem terminou? Começa! Ae, levanta uma porta em geral, sem vontade tio! Por favor, todo mundo sai com uma chave pro secado pra ver um rap, pra ver uma rima de frio em pé, certo? Todo mundo queimado, ae! E a maldade vem do homem que deu vida pra você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A maldade vem da mulher que não deixou nada faltar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá! Celeste, caralho! Tá! Eu concordo de onde vem maldade, mas eu sinto mais simples, mantenho minha habilidade Meu pai é pecador, na terra é mau veneno, e eu nunca gostei de ver o meu pai bebendo Por isso eu analiso, o filho faz o improviso, eu movimento Pois meu sonho é viver disso, quero teu patrimônio, tu assim mas que eu componho Ou seja, cê acorda, nós tá pra viver um sonho E coloca a cara que tem a rima esperta, e tá para voar mesmo sem que a mente aberta Ou seja, eu te mato, porque cê não é forte, eu vou te fatiar, tenho frieza no corte Você falou de drop, eu não sou de internet, eu só sou do tipo que cancela o CPF Mulher que me quer trefe, cancela o CPF, e vai sair da frente hoje na base do TABF Falou um balão! Falou um balão! Falou um balão! Falou um balão! Como entre eles e você, caiu de um zelo, também era um anjo Cai por terra, saquei na guerra! Só que nenhum anjo earth perfeito vai aguentar os pecados dessa terra E assim, seguiremos a mesma luta com seu forte frio Se for na minha garganta, cê vai gostar Só que agora cê viu como eu sou barril Pode pá, sétimo vigia Você vai tá em cima do muro com a sua parafão Só que eu vou fugir pelo esconderijo Embaixo de um túnel, acessa a prova central Na moral Eu vou conseguir a terceira, mano Mas eu vou falar Ai, cuzão, levanta o face Não, não, agora não Eu vou começar a batalha, levanta o face O cara é alto pra cara Como é que ele fica? Muxo Cês tão muxo, mano Sem maldade Vou mostrar nesse terceiro mal de vocês, não tão muxo Levanta a mão pra cima, sem maldade Pague a mão pra cima Eu quero muito barulho do fundo do túnel Do pâncreas De todo mundo Ei Solta de diante Daquele jeito, Jota Tá, porra Que cê vai Ó, não tem a mão pra cima Que a pavela livre Aqui é a batalha da areste Certo Ei O mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem Vão, 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 vão Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bão, 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 bão Bota ele, caralho E a bebida não manipula minha fé Por isso que agora eu rimo pro amor Você falou que a bebida vai mostrar quem nós é Por isso meu parceiro eu te mato Tô na hora do ato E esse cara aqui é um decorado Você tá falando mal do boteco A filosofia de boteco é melhor que o doutorado Então para com isso, eu tô no compromisso E rimar assim meu parceiro é um desperdício Aí meu troco fixo, citações e municípios Eu só se produzo É diferente o cara que tá no bar Às vezes ele pode ser um cara que exerce Se ele é melhor que o doutorado Me explica por que ele chega em casa E bate na sua mulher Sabe que você morre não é na história Isso é só no pronto Isso faz a viver mais que o doutorado Quando você estiver doente Não procuro um psicólogo Procuro uma batalha de rima Que a cultura me regenera Quando eu tô doente aqui de cultura Eu venho pra batalha e me encontro no Itaquera Mas agora você vai perder Tá falando do boteco, minha rima brutua Aí parceiro tem vários que tem um doutorado E são formados e tão morando na rua Tem vários que tem um doutorado e tá morando na rua Por isso que eu vivo até amanhã E tem vários que é formado só por causa do dinheiro Se você estiver doente, te passa um dia azer Pão a recusão Por isso eu falo O filho é um médico Porque ele trage de formação E é bem diferente porque o que passava a vida Eu entrei na medicina por causa da profissão Tu gosta da profissão A minha profissão é profissão perigo Por isso que você aqui olhava no chão E agora você tá preocupado com seu antigo plano Agora eu vou botar que os seus vestes foram fracos E agora os seus vestes não avançaram Você não fez a medicina É o médico e o monstro E eu sou o monstro que eles criaram Sou o monstro que você criaram Por isso logo agora Você apanhou O sistema vai apanhar Pro monstro que eles criaram E hoje você vai apanhar Pro monstro que você criou E quando você falou Que eu olhei pro meu brigo Por isso agora Sabe que você é um fracassado Nas antigas moradas Só o que? Meu brigo Mas de tanta bebida Ele já morreu afogado Bebida Ele morreu afogado Mas não foi você Que a bebida Que mostrava quem você é E te deixava Com um cara errado Por isso nego Agora eu vou matando E realmente Tem um rei na minha barriga Sabe o porquê? Tem um rei na minha barriga Porque antigamente Não tinha nem comida Marilho presidencial É ótimo Foda Sozinha Então ela tá com nossa Sete Vamos lá Vamos só Com vontade Marilho que gostou Da cima de Virei Marilho que gostou Da cima de Jota Sem fã Virei Para a próxima fase Muito marilho Pro Jota Sem fã Família É um jogo Menor Marilho que gostou